E hoje eu vou te ensinar essa planta poderosa aqui ó essa planta poderosa aqui ela tem a capacidade de desinchar o seu corpo isso mesmo arrancar o excesso de líquido dele essa planta também ajuda muito para quem sofre de infecções urinárias sejam bacterianas sejam infecções de fungos essa erva aqui ela é muito poderosa e vai te ajudar muito outra coisa que ela também faz ela ajuda o seu sistema imunológico ela é muito rica em zinco ela é muito rica em vitamina C e quando a gente fala de zinco a gente também melhora a parte hormonal do seu corpo para você que sofre de diabetes essa erva também não pode faltar na sua casa de maneira alguma você que sofre de diabetes essa erva tem que tá aí no seu armário porque os flavonoides dela regula o açúcar no seu sangue consequentemente se ela regula o açúcar no seu sangue se ela desincha o seu corpo ela também vai melhorar a sua pressão arterial se eu desincho o meu corpo automaticamente eu melhoro a minha pressão arterial aqui também a gente tem duas coisas ferro e ácido fólico quando eu tenho ferro e ácido fólico eu melhoro também a parte de anemia então em vez de você ficar GG em vez de você ficar usando esse tanto tanto de produtos industrializados cheio de monossódeo glutamato esses temperos prontos você tem que ter isso aqui na sua casa na minha casa aqui não falta de jeito nenhum aqui também tem carotenoides não acabou ainda não acabou os carotenoides porque tem luteína e zeaxantina aqui tá que ajudam a sua visão isso aqui se você usar todos os dias a quantidade de zeaxantina que tem ajuda muito a proteger os seus olhos tá isso aqui que eu tô falando é a salsa como ela tem muito luteína tá que é um carotenoide que tem uma ação antioxidante muito poderosa principalmente na pele ela ajuda também a produção de colágeno e de elastina para não ficar faltando ela é rica em vitamina C como eu falei e a vitamina C ajuda muito aí na na no processo de colágeno e de elastina combatendo a flacidez da pele outra coisa pedra nos rins se tiver isso aqui na sua casa esquece a pedra nos rins tá isso também ajuda muito para quem sofre de pedra nos rins porque regula o ph urinário já teve gente que acertou aí tá previne câncer também por causa dos flavonoides e dos antioxidantes a lá tem gente já fazendo o jejum termogênico tá previne também doenças cardíacas tá por causa do complexo B aqui que ajuda nas placas de ateromas melhora a sua digestão tem bastante proteína tá tem também bastante ferro potássio fósforo cálcio ó vamos conferir tudo aqui folato colina o que que é isso é a salsinha você já tem aí isso aqui é um remédio remédio que você tem que ter na tua casa tá é um remédio natural isso aqui é um poderoso antibiótico natural quem sofre de infecção de garganta infecções fúngicas tá até para os seus filhos isso aqui ajuda muito por isso que é muito importante você colocar na sua cozinha você viu tanto de coisa aqui doenças respiratórias tá o sistema imunológico vai agradecer muito quem tem salsinha fala aqui para mim que eu quero eu quero ler quem tem salsinha em casa e me conta que eu quero ler essa aqui gente ó ela tem propriedade diurética antioxidante você tem a e deixa eu ver aqui vai a maravilha vamos aprender a fazer uma receita bem legal de salsinha e vamos aprender esses dias eu hoje eu passei um chá aqui né que a gente usava salsinha e misturava com outras coisas né hoje eu vou te ensinar um chá especial aqui tá que você vai que você vai gostar muito na verdade eu não vou te ensinar não um chá eu vou te ensinar um suco tá que ele é um potente detox ajuda muito para infecção de urina é questão de é assim a infecções fúngicas candidíase ajuda para caramba tá então bora lá pega a caneta e papel aí que eu vou te passar a receita agora escuta o barbudinha aqui só um minuto opa deixa eu te falar uma coisa aqui esse canal aqui já salvou milhares de vidas pessoas que estavam com gordura no fígado pessoas que estavam com depressão pessoas que estavam tomando remédios e mais remédios para dormir para crises de ansiedade pessoas que tomavam remédio para emagrecer pessoas que tinham diabetes você não tem noção o tanto de depoimento que a gente já recebeu aqui inclusive eu vou colocar aqui enquanto eu tô falando só para você ver quantas pessoas o canal do Renato Silveira aqui já conseguiu ajudar mas eu quero te falar uma coisa enquanto eu estiver vivo aqui nessa terra eu quero alcançar cada dia mais e mais pessoas eu quero trazer mais e mais pessoas para luz para saúde e simples muitas receitas que eu faço aqui na minha casa para vocês pode transformar milhões de vidas ainda e eu quero te fazer um convite eu queria pedir para que você fizesse parte dessa grande família nossa que tem salvado milhares de pessoas e eu queria muito que você me ajudasse a salvar mais pessoas eu queria muito que você fizesse uma coisa muito simples não precisa de dinheiro aliás não precisa de nada preciso de menos de menos de 20 segundos seus e você pode salvar muitas vidas sabe que eu preciso que você aperte o like aqui embaixo ó porque se você apertar esse like aqui mais pessoas vão ver esse vídeo e aí a gente vai conseguir salvar mais vidas se você ativar aqui ó aqui ó a parte de notificação sabe o que que vai acontecer a gente vai começar a andar junto a partir de agora eu vou te acompanhar eu vou pegar na sua mão e vou te ensinar todo dia receitas para sua saúde seu processo de emagrecimento para sua cognição e até para sua autoestima para sua beleza depois dá uma lida aqui nos depoimentos de pessoas que tiveram a pele transformar inclusive você que já tá junto comigo aqui deixa o seu depoimento aqui de baixo que o seu depoimento pode salvar vidas o que você tá carregando aí dentro de você pode transformar e vai transformar muitas vezes então pode ser depoimento se que é novo aqui seja muito bem-vinda seja muito bem-vinda já comenta aqui de onde você tá falando que eu quero saber para mim é muito importante deixa seu like ative as notificações inscreva-se no canal aqui e deixe seu comentário eu quero ler ele depois agora se você quer se você quer realmente pegar a mão de pessoas e resgatar é muito simples você vai apertar essa setinha aqui e compartilhar esse vídeo mas compartilha com o máximo de pessoas possíveis porque quando você compartilha é como se você esticasse a sua mão e puxasse uma pessoa lá do chão porque essas receitas já mudaram milhares de vidas e ainda vai mudar muito mais só depende de você de você a minha primeira parte eu tô fazendo aqui Bora lá então compartilha esse vídeo e vamos comigo aqui poderosa dessa salsa aqui quem tá aqui pela primeira vez seja muito bem-vindo seja muito bem-vinda eu sou doutor Renato Silveira mestre em medicina naturalista especialista em nutriendocrinologia e também sou farmacêutico desenvolvedor de fórmulas gente é o seguinte o processo de ação da salsinha ela ela já começa lá no seu estômago a salsinha ela tem um tipo de flavonoide que ele é um potente regulador de ácidos por isso que ele ajuda muito também quem sofre de infecção de urina tá ele tem uma capacidade antibacteriana e dependendo como estão as bactérias nosso corpo é feito de bactérias tá o seu pH vai responder de um jeito quando as bactérias do seu estômago não estão equilibradas você tem um pH mais básico muita gente pensa que ele fica ácido mas na verdade ele fica mais básico ele fica comer ele não fica básico ele fica menos ácido esse vídeo não é gravado é ao vivo aqui tá certo é e aí o que 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 acontece o que que acontece quando esse pH fica desse jeito se abre espaço para é H pylori se abre espaço para refluxo se abre espaço para má digestão se abre espaço para estômago alto estufado e aí se seu estômago tá assim esquece do seu intestino já vai piorar o seu intestino juntamente logo em seguida seu o seu intestino vai ficar inchado ele não vai funcionar bem tá a consistência das facés ou vai ficar muito ressecada ou vai ficar muito pastosa e isso também vai afetar na sua na parte de infecção de urina tá vai pode afetar na parte de candidíase e se você tem algum tipo de problema nesses três lugares que eu falei aqui estômago dentro do intestino ou na parte hormonal esquece você vai ficar com o corpo inchado você vai ficar com gordura acumulada e você não vai queimar gordura de jeito nenhum a salsinha ela pode te ajudar muito e eu vou te ensinar como você vai fazer aqui tá certo e agora como você vai fazer deixa eu pegar a minha receitinha aqui eu vou passar para você do nosso suco verde de salsa tá e também você pode se cadastrar na nossa lista VIP que depois a gente manda receitas lá receitas dicas e muito mais como que você faz André perdeu sete quilos parabéns como que você faz para participar da nossa lista VIP depois dessa Live você vai no site que eu vou colocar aqui para você agora para participar da minha lista VIP eu vou mandar lá no seu e-mail tá para você não perder nada do que acontece na nossa lista VIP então você vai receber lá você vai receber lá a receita você vai receber lá presentes a gente manda presentes tem sorteios tem descontos nos nossos produtos nas nossas mentorias a gente avisa tá inclusive logo vai sair uma fórmula nossa nova nossa nossa que é o maior sucesso tá e eu quero que você garanta o seu lugar para isso você tem que tá na lista VIP tá se você for receber aluna VIP ou estiver na lista VIP você vai receber primeiro são os alunos VIP que é que começa no curso de jejum depois a quem tá na lista VIP e assim segue a lista porque os nossos produtos a gente não consegue atender todo mundo tá mas se você tiver na nossa lista VIP você já vai aprender é muita coisa que eu vou te passar então a nossa lista VIP está está no site abaixo da descrição que chama www.h9lista.com.br eu vou repetir mais uma vez mas eu deixei salvo para você tá bom h9lista.com.br você anotou aí peraí ponto foi www.h9lista.com.br depois dessa live você vai colocar o seu e-mail lá você vai para um grupo de WhatsApp tá e nesse grupo a gente só vai mandar mensagem quando for importante entra lá e não sai mas fica de olho no seu e-mail e lá e responde os nossos e-mails para eu continuar te mandando e te ajudando se você quer ajuda minha você tem que estar na lista VIP você tem que ativar a notificação do canal inscrever nele e tá sempre junto com a gente aqui tá bom primeira coisa ó vamos lá esse suco verde aqui ele é muito poderoso e eu quero que você toma ele de manhã combinado depois eu converso com vocês combinado e cadê o like tá todo mundo assistindo aqui aprendendo sobre a salsa entrando para a lista VIP se você está de benefício se você não deixou seu like ainda para a gente ajudar mais pessoas que você vai fazer você vai pegar meia xícara de salsa fresca tá tem que ser de salsinha fresca meia xícara você vai colocar aqui metade de um limão tá meia maçã não esquece de tirar o caroço que o caroço da maçã tem um veneninho ajuda na enxaqueca esse suco aqui tá metade de um pepino e um copinho de água de coco doutor água de coco é caro então põe água normal que também dá certo tá mas você pode você pode pôr um copo de água de coco o que que você vai fazer você vai bater tudo isso aqui você vai bater bastante e tomar qual que é a melhor coisa da vida é tomar esse suco sem coar tá que tanto o pepino como a pectina da maçã como os flavonoides da salsinha vão ajudar você a desinchar muito quando você mistura isso aqui a gente vai usar pectina a gente vai dar uma coisa aqui que te dá saciedade e a gente vai te dar mais coisas aqui que regula a sua grelina e a sua leptina o que que acontece quando eu regulo quando eu regulo grelina e leptina eu começo a regular o meu apetite fora isso nós temos os bioativos dessas substâncias naturais aqui que reduzem colesterol que reduzem triglicerídeos tá que reduzem glicemia regula insulina esse suco ele é maravilhoso qual que é um grande segredo desse suco você tomar ele antes do seu almoço e principalmente quando você acorda pela manhã em jejum como eu gosto de receber um bom dia um boa tarde tão animado assim então o melhor dele é você tomar em jejum depois de fazer alguma atividade física então deixa eu te falar acorda pela manhã com aquele jejum básico tá sem comer nada pode fazer a sua caminhada deve fazer a sua caminhada de pelo menos 10 a 20 minutos que é o mínimo da vida tá e depois chegando da caminhada você vai tomar esse suco refrescante hidratante que vai saciar e vai ajudar você a limpar o seu corpo quando você coloca esses bioativos eu consigo reduzir hormônios que guardam gordura então se você fizer isso aqui todos os dias você vai perder uma boa porcentagem de gordura que você tem hoje mas tem que ter a caminhada junto tá certo quem entendeu até aqui quem anotou tudo quem pegou tudo se você não anotou se você não anotou o que que você vai fazer vai lá pra minha lista VIP que depois eu mando pra você ou você volta o vídeo e anota novamente eu quero que você me dê o depoimento dessa receita aqui agora eu vou falar para aqueles que não conhecem o jejum termogênico e para quem quer realmente uma transformação de vida tá esse suco quebra o jejum para emagrecimento mas ele não atrapalha o seu processo de emagrecimento muito pelo contrário tá ele ajuda por causa dos benefícios que ele tem então eu quero saber uma coisa você que não está no meu curso de jejum termogênico tá eu vou te explicar agora o que que é o jejum termogênico o jejum termogênico é o único método capaz de limpar as toxinas do seu corpo capaz de desinflamar cada célula do seu corpo capaz de regenerar regenerar as suas mitocôndrias aumentando a capacidade energética do seu corpo quando eu reativo mitocôndria eu reativo uma fábrica produtora de hormônios quando eu reativo mitocôndria eu reativo uma cascata hormonal que cuida do colágeno da 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 minha pele que protege a minha parte reprodutora de mioma de cisto de nódulos quando eu modulo a minha parte imunológica e a minha parte é o hormonal eu melhoro a minha função cerebral eu melhoro a minha cognição eu melhoro a minha memória eu melhoro o meu raciocínio isso tudo eu dependo de hormônios mas enquanto você não sim enquanto você não fizer uma faxina de tantas toxinas no seu corpo ele nunca vai conseguir fazer esse processo completo ele nunca vai conseguir fazer o seu processo completo para fazer esse processo seu corpo tem que estar sem toxinas seu corpo tem que estar com o pH controlado e você tem que estar desinflamada senão toda vez que você emagrecer você vai engordar de novo toda vez que a sua infecção sarar você vai ter que tomar antibiótico de novo que ela vai voltar então deixa eu te falar uma coisa você precisa fazer uma faxina termogênica no seu corpo quando eu fazia o processo de atendimento no meu consultório eu pegava aquele paciente passava as quatro semanas quatro semanas de protocolo para ele fazer o processo de limpeza de desinformação e de emagrecimento nós dentro de consultório atendemos milhares de pessoas e transformamos milhares de vida mas depois veio o nosso chamado aqui né da internet e aí eu consegui padronizar um básico tá desse método que chama jejum termogênico para que todas as pessoas conseguissem fazer dentro de casa quando eu fazia aquele processo de consultoria a minha consulta não era barata de jeito nenhum porque eu não tinha horário não tinha nem é então era assim um valor alto não é caro é um valor altíssimo mas a pessoa fazia tinha a vida transformada o que que eu fiz fiz esse método ajudou milhares de pessoas a gente tem mais de 70 mil pessoas 70 mil depoimentos 70 mil depoimentos de transformação e esse curso custava mais de mil reais o que que eu fiz eu padronizei esse curso para que todo mundo tivesse condição de fazer é um curso de quatro semanas tem tudo que você tem que se alimentar quando você acorda durante o dia de noite de tarde o chá que você toma o suco que você toma tá quatro semanas de protocolo e depois a semana de manutenção de manutenção o que você tem que fazer para manter o seu resultado o que que você tem que fazer se saiu comer uma pizza comer um lanche tomar uma cerveja comer um doce como você limpa o seu corpo depois do jejum termogênico você vai saber como limpar o seu corpo tá então esse curso ele custava mais de mil reais e era barato demais e vendia muito vendia muito o que que eu fiz eu só falo desse vídeo agora nos finais no final dos meus vídeos do youtube só no final da live que eu falo desse curso porque porque eu quero salvar todos os meus seguidores meu grande sonho é que todo seguidor meu faça o curso de jejum termogênico nós temos muito mais cursos nós temos kit folia que muita gente já conhece já comprou já usou nós temos suplementação nós temos vários tipos de mentoria mas o meu grande paixão meu grande amor sem dúvida alguma é o curso de jejum termogênico porque o curso de jejum termogênico já transformou milhares de vida e eu quero que você faça quem faz o jejum termogênico não sofre mais dessas coisas quem faz quem aplica e quem conhece sabe sempre dá dá a faxina no corpo e aí dá a faxina no corpo o metabolismo volta e essa pessoa volta a viver novamente tá então é esse você fala doutor eu queria no seu consultório doutor eu queria ser atendida por você faz o jejum termogênico que é muito melhor eu deixei tudo lá pra você quatro semanas você pode me ver todo dia lá quatro semanas e aí se eu fizer o jejum e você vim aqui escutar a nossa live compartilhar e seguir eu te garanto que a sua vida nunca mais vai ser a mesma doutor como que eu adquiro esse curso www.h9jejum.com.br tem gente falando que não tá conseguindo entrar toda vez que eu falo porque que eu falo no final porque se eu falar no começo é muita gente e eu não quero excesso de gente eu quero gente que queira mudar de verdade tá é isso que eu quero então eu tô deixando pra vocês o link aqui quanto custa uma pizza quanto custa um sorvete quanto custa um refrigerante quanto custa às vezes você joga o seu dinheiro com coisa que não vai conseguir sim a doutor não tá disponível no whatsapp eu já solicitei aqui eles vão fazer o processo aqui 70 novamente tá bom beijo no seu coração Deus abençoe ricamente poderosamente a sua vida e que a partir de hoje você comece a mudar a sua saúde tá então o que que eu quero que você faça quero que você deixa o seu like aqui quero que você compartilhe esse vídeo inscreva no canal ativa as notificações a lista VIP já já vai estar disponível novamente tá bom então hoje não esqueça de ter a salsa em casa e de fazer esse suco maravilhoso que eu te ensinei lembrando o suco vai te ajudar muito todas as dicas que eu falo aqui vai te ajudar muito tá todo dia você pode fazer uma coisa diferente mas não tem uma continuidade porque eu falo para milhares de pessoas aqui certo se você quer ter um começo um meio e o fim tem o nosso método do jejum que já salvou milhares de vidas e vai salvar a sua vida também tá bom beijo no seu coração o kit folia é a minha inspiração Deus abençoe você tchau 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 sabe porque quando você emagrece parece que você perde mais massa magra que gordura você não perde gordura de jeito nenhum por isso que você ganha peso tudo de novo por isso que você enche o saco de fazer exercício e por isso que você enche o saco de fazer dieta é ou não é isso que acontece com você eu sei exatamente o que você sente é sentimento de frustração que vem esse sentimento de desânimo só que eu já consegui ajudar milhares de alunas eu já consegui resgatar milhares de de vidas que estavam assim como você achava que não tinha jeito mais se sentiam cansadas desanimadas desestimuladas sem energia para tentar viver essa mudança sabe por que que você sente isso é porque as toxinas estão na sua reserva de gordura sabe essa gordurinha que você tem aí na barriga no braço nas pernas pois elas estão cheias de toxinas e essas toxinas causam um processo que a gente chama de inflamação e esse processo de inflamação no teu sistema fisiológico reduz a sua produção de hormônio e reduz aqueles hormônios que queimariam a sua gordura não só queimariam a sua gordura como te ajudariam a formar mais massa magra e aí você começa a ter dificuldade de formar massa magra e com esses hormônios baixos você começa a ter todo o seu sistema de hormônio desregulado como por exemplo a sua tireoide como por exemplo você pode até vir assim a passar por um cisto por um por um tipo de mioma por algum tipo de câncer porque os seus hormônios começam a cair muito devido a essas toxinas devido a todo esse processo inflamatório do seu corpo mas tem uma forma natural de você retirar essas toxinas do seu corpo de você fazer essas toxinas saírem do seu corpo quando essas toxinas saírem do seu corpo seu nível de progesterona sobe seu nível de testosterona sobe seu nível de ideia sobe o que que acontece acontece quando seus hormônios começam a subir desse jeito você começa a viver de novo você começa a sentir ânimo você começa a sentir disposição você começa a ter novamente aquele brilho que você perdeu um dia sabe aquele brilho que você tinha que você perdeu você vai começar a ter ele de novo quando seus hormônios voltarem e tem uma prática milenar que eu faço todos os dias da minha vida eu minha família e as minhas alunas também eu ensino isso isso aqui é o que transforma a vida e o metabolismo de qualquer qualquer pessoa e não demora não viu coisa de cinco dias seis dias você já vai ver uma diferença que você vai ficar assustado inclusive eu te desafio a ver essa diferença é um método que chama jejum termogênico jejum termogênico já transformou milhares de vidas e o que que eu fiz eu deixei esse método gravado formatado para você resgatar de novo os seus hormônios é um método prático rápido e fácil que qualquer pessoa pode fazer quem tem diabetes que quem quem tem problemas na tireoide quem não tem a tireoide mais quem tá com a pressão lá no alto quem já teve infarto que é um método que todo mundo precisa de praticar e vai ajudar muito a sua vida nesse método de jejum eu coloquei lá quatro mentorias um protocolo de quatro semanas para você fazer então você vai saber o tipo de jejum termogênico que é o jejum que tira essas toxinas da sua gordura e acelera o seu metabolismo e você também vai ter lá quatro semanas de protocolo Renato que que eu vou comer Renato que que eu vou beber Renato eu preciso desintoxicar meu corpo Renato meu metabolismo tá muito lento exatamente eu vou te ensinar quatro semanas como você vai fazer o passo a passo primeira semana você vai parar de comer carne fazer um monte de coisa que a gente te fala lá para você regular o seu intestino segunda semana você vai tirar toxinas do seu corpo para sua tireoide para sua progesterona para sua testosterona melhorar aqui você já vai sentir um ânimo uma disposição seu cérebro já vai funcionar mais na terceira semana você vai começar a mobilizar gordura sem sofrimento sem perder peso e ficar assim a batida Renato não preciso perder peso precisa de ganhar massa magra é exatamente isso que vai acontecer você vai queimar reserva de gordura se você tiver e você vai formar massa magra se você não tem reserva de gordura você vai só formar massa magra eu pratico esse jejum termogênico todos os dias então eu tô te dando essa grande oportunidade hoje agora tá são poucas vagas para você aprender o método que vai acabar de vez com esse com esse efeito sanfona com esse efeito emagrece engorda que vai regular os seus hormônios que vai deixar sua menopausa mais leve que vai deixar seus problemas hormonais de lado para que você consiga assumir de novo o controle da sua vida Renato é muito caro é muito barato qualquer pessoa pode ter acesso a esse curso maravilhoso você entendeu que eu falei qualquer pessoa pode ter acesso a esse curso eu vou deixar o link na descrição desse vídeo mas eu quero falar uma coisa o preço não vai durar muito tempo eu tô fazendo isso aqui porque eu quero que todos os meus seguidores aqui tenham essa experiência de transformação de vida você que já fez você que está fazendo você que está tendo resultado deixe seu comentário aqui que ele vai ser muito importante para nós aproveita que nesse preço não vai durar muito tempo corre lá beijo no coração de vocês tchau tchau